Olá, estamos iniciando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. Tenho iniciado um processo de reflexão sobre a questão histórica, celebrando assim os 300 anos da criação da Diocese de Belém do Grão-Pará. E vamos dar continuidade a esse processo de reflexão. Já falamos sobre a importância do fazer memória do passado. Somos chamados a ressignificar o presente. Somos chamados também a olhar para o futuro. Será um outro programa que nós iremos ainda gravar e refletir com serenidade sobre essa perspectiva do futuro. E o presente, como se manifesta o nosso presente eclesial? Eu quero convidá-lo a refletir não só sobre a história presente da Arquidiocese de Belém, mas sobre a história da sua Arquidiocese, da sua Diocese, da sua comunidade, da sua paróquia, da sua região episcopal, do ambiente eclesial no qual você está vivendo, você vive. Neste momento, nosso olhar se volta para a beleza, a grandeza, o brilho e as fragilidades pastorais da Arquidiocese de Belém. Creio que todos nós somos chamados a olhar para o nosso presente. Se olhamos criticamente para o passado e com honestidade, somos também chamados a ter um olhar sereno, um olhar crítico, um olhar otimista e um olhar sincero sobre o nosso presente. Quem deve fazer esse olhar? Quem deve dar esse olhar? Quem deve promover essa mirada? Todos nós, sujeitos eclesiais. Nós já falamos do que significa ser um sujeito eclesial. São todos aqueles que vivem a experiência da fé, engajados, comprometidos, batizados na Igreja Católica. Nós temos sujeitos eclesiais, pessoas, movimentos, comunidades e temos também instituições. somos todos sujeitos eclesiais. Portanto, você, enquanto sujeito eclesial, enquanto pessoa, cristão, católico, batizado, comprometido em uma comunidade, ou você, enquanto membro de uma comunidade, de uma pastoral, grupo, movimento, associação, congregação, é chamado a pensar na sua subjetividade eclesial. Como você está vivendo o seu ser sujeito e igreja? Ama a sua igreja? Participa dela com entusiasmo, com paixão? Quais exigências recaem sobre nós enquanto sujeitos eclesiais deste nosso presente, do hoje? Pois é, eu creio que há muitas questões para nós refletirmos sobre o nosso presente. E assim, teremos uma perspectiva significativa em relação ao futuro que nós queremos. A primeira pergunta é, qual tipo de sujeito eclesial você está sendo? Qual é a sua sensibilidade? Qual é o teor do seu envolvimento com a igreja? Aliás, você se sente verdadeiramente igreja? Parte viva, integrante, participante? Você se diz, eu sou igreja? E ao mesmo tempo amo a minha igreja? Estou envolvida com ela? Essa é uma questão, ou essas são questões que ultrapassam a igreja de Belém na celebração deste ano jubilar. Então vamos lá, o primeiro nível, você enquanto igreja, pessoa, pessoa, igreja. Você conhece a igreja católica? Conhece algo da sua história? Conhece a beleza do seu presente? Suas riquezas e fragilidades? Valores, tensões, tendências? Virtudes? Você conhece a história da sua comunidade? Sabe quando foi fundada? Conhece algo da história da sua paróquia? Você sabe quantos organismos, grupos, movimentos tem a sua paróquia? Você saberia identificar quantas associações pastorais tem a sua paróquia ou a sua comunidade? Já não estou falando em termos de arquidiocese? Mais ou menos em relação a sua paróquia, já deveria ter uma série de dados precisos? É importante. Se não tem, peça para o pároco, pergunte a ele assim, a queima-roupa. Padre, tudo bem? O senhor poderia me dar uma cópia do plano pastoral da nossa paróquia? Se não tiver, ele vai ficar preocupado. Esse é um direito de cada fiel. É um dever dos gestores da paróquia elaborarem juntos, através de um processo de reflexão, de discernimento, o plano pastoral da paróquia. E todos os fiéis devem abraçá-lo. Você, enquanto fiel de uma determinada paróquia, deveria também, deverá conhecer as propostas de engajamento pastoral. Por exemplo, quantas associações têm a sua paróquia? Quantos movimentos eclesiais têm a sua paróquia? Pense, por exemplo, no movimento neocatecumenato. Pense no movimento do apostolado da oração. Pense no movimento da Legião de Maria. Pense na diversidade de movimentos, de associações. Pense nos grupos, não só nos grupos juvenis. Em relação aos movimentos, pense, por exemplo, no movimento Terço dos Homens, nos guardas. Quais são os movimentos da sua paróquia? E por falar em movimento, analisando criticamente o presente, é necessário se pensar tudo isso, esses movimentos, estão em movimento na paróquia? Ou são grupos estáticos? Se cada movimento perde a sua dinamicidade, naturalmente deixa de ser movimento. Portanto, somos chamados a pensar nisso? Quais são as pastorais da sua comunidade, da sua paróquia? Pergunte ao paroco. Veja se há um mural onde está escrito. Quais dessas pastorais são mais simpáticas para você? são mais conforme a sua sensibilidade? Não sei, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral da família, pastoral carcerária, pastoral da educação, pastoral da juventude, ou as diversas expressões do setor juventude, a pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos, a uma diversidade de pastorais. A diversidade das pastorais significa a sensibilidade da igreja para com os problemas da sociedade. Ai, da paróquia que não tem pastorais. Ai, da paróquia, sem esse dinamismo de sensibilidade e compaixão para com os dramas humanos, não seria comunidade católica. portanto, nenhum líder comunitário, nenhum líder paroquial, paróquio, administrador, diácono, sacerdote, ou bispo, poderá dizer nós não precisamos de pastorais, porque Jesus é a fonte das pastorais. As pastorais são as respostas que nós damos aos problemas que ofendem a dignidade da pessoa humana e a missão da igreja é promover o reino de Deus. Portanto, procure conhecer essas propostas de engajamentos presentes na sua comunidade, na sua paróquia, para que assim, engajado, engajada, você possa se sentir comprometido, comprometida com a promoção do reino de Deus. Então, você é chamado, somos chamados a não sermos meros espectadores da realidade, mas conhecer profundamente a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa diocese, a nossa arquidiocese. Eu falava há pouco da necessidade de conhecer os documentos, por exemplo, que regem, que orientam a vida da paróquia. Por exemplo, é o plano pastoral da paróquia, mas somos chamados a conhecer o plano pastoral da arquidiocese de Belém ou da sua arquidiocese, pode ser Manaus, pode ser Porto Velho, não sei, São Luís, qualquer. capital ou qualquer arquidiocese. É esse plano diocesano ou arquidiocesano que vai orientar o dinamismo pastoral das paróquias. Sem o conhecimento do plano pastoral da arquidiocese, no nosso caso de Belém do Pará, vai ser difícil nós entendemos nós entendemos o dinamismo pastoral das paróquias. Cada uma das paróquias é chamada a conhecer, assimilar e concretizar no seu plano pastoral local, paroquial ou comunitário as grandes as grandes orientações, opções ou prioridades da arquidiocese de Belém. E fora do âmbito da arquidiocese de Belém, da sua diocese, da sua comunidade, da sua paróquia. Uma coisa maravilhosa que temos na Igreja Católica é o sentido de comunhão. nenhum padre, paroco ou não, poderá fazer o que lhe quer. Nenhum paroco ou administrador paroquial, líder de comunidade é o rei, aquele que impera sozinho, quem manda aqui sou eu. Isso não existe na Igreja Católica. E se houver, está errado. Não está conforme o sentido de colegialidade, de comunhão e se não há comunhão, também não haverá obediência. Não há espaço para obediência onde não há comunhão. Portanto, nós temos aí um dever de conhecer as grandes orientações da arquidiocese ou da sua diocese, para que assim o plano pastoral da paróquia abrace as exigências e as orientações da diocese ou da arquidiocese e a sua comunidade possa assimilar tudo isso e traduzir em práticas concretas. Vamos ao nosso intervalo, depois nós voltaremos continuando esse processo de reflexão, falando sobre o plano pastoral da arquidiocese de Belém. Estamos falando sobre a importância do presente, do nosso olhar alegre, otimista, sensível, crítico, sobre o nosso presente. Mas não só, um olhar também cheio de esperança. Evitemos toda e qualquer forma de pessimismo. E já falava do drama do olhar derrotista, pessimista, ranzinza, seco em relação ao passado. Mas isso pode acontecer em relação ao presente. Aquele que é pessimista é um derrotado. Não sejamos pessimistas porque o Espírito de Deus vive em nós. Então, se Deus nos move, nos orienta, deveremos ser, sim, críticos em relação ao presente e profundamente otimista olhando o futuro. Aliás, a presença do Espírito em nós nos faz sermos críticos no sentido de querer purificar a nós e o mundo no qual nós estamos. E assim, nós nos enchemos de alegria olhando para o futuro com mais serenidade. E quais são, então, as grandes orientações da Igreja hoje? Bem, em termos de mundo, eu gostaria de convidá-lo a ler ao menos dois grandes documentos que podem, que nos ajudam a entender hoje os desafios, o presente, a atenção, as tensões e o dinamismo da Igreja. Um é um documento universal, é o documento Evangelio Gáudio do Papa Francisco. Nesse documento, que é um documento programático, o Papa abraça grandes desafios que vêm desde o Conselho Ecumênico Vaticano II, desde os anos 60. E assim, projeta um dinamismo eclesial maravilhoso. Igreja aberta, chamada a estar em saída, profundamente encarnada na história, nos tempos, nas culturas, para dar resposta a cada situação. Somente uma Igreja em saída, sensível, encarnada, poderá abraçar os grandes desafios e urgências do tempo presente. Caso contrário, teremos uma Igreja alienada, voltada para o passado. O documento se chama Evangelho Gaudium. O outro documento, esse já mais em âmbito latino-americano, é o documento de aparecida da quinta conferência do Episcopado latino-americano. Esse devemos conhecer enquanto líderes, sacerdotes, leigos comprometidos, engajados, são grandes orientações para o dinamismo e a sensibilidade da Igreja na América Latina. Isso significa para as nossas arquidioceses, dioceses, para as nossas paróquias, para as nossas comunidades, congregações, grupos, movimentos. se nós deixarmos de lado esses dois documentos, nós teremos uma Igreja com sensibilidade fora do tempo, uma sensibilidade anacrônica, fora da história e não seria aquela Igreja de Jesus Cristo. Somente assim poderemos ser Igreja hoje para os homens de hoje, abraçando os desafios de hoje. Então, você está convidado a ler esses dois documentos para entender melhor os desafios. E para quem é da arquidiocese de Belém do Pará, peço-lhe para estudar, meditar, aprofundar o plano pastoral da arquidiocese de Belém. E o plano pastoral da arquidiocese de Belém em sintonia com as exigências da Evangelho Gáudio e do documento de Aparecida está priorizando seis eixos fundamentais de preocupações, que seriam seis grandes prioridades pastorais. Daí, com suas consequências, estratégias, objetivos e assim por diante. Isso já foi objeto de reflexão da nossa parte, mas só quero neste momento lembrar a beleza do conteúdo deste documento orientador do didamismo pastoral da arquidiocese de Belém. Quais são as prioridades? Primeira, a missionariedade. Queremos uma igreja missionária, queremos ser igreja sensível às grandes urgências da evangelização. uma igreja, por exemplo, que vai ao encontro das periferias geográficas e periferias existenciais, uma igreja que se faz presente nas ocupações, nos condomínios, uma igreja que se faz presente, por exemplo, nos shoppings, nos grandes centros de compra, de comércio. Isso está acontecendo? Uma igreja que se renova a partir das suas pastorais, grupos, movimentos, congregações, novas comunidades. Uma igreja sem paixão missionária é uma igreja morta. Uma igreja sem paixão pastoral é uma igreja sem coração. É uma igreja fria. É uma igreja sem ser movida pelo dinamismo do reino de Deus. Não seria a igreja de Jesus Cristo. Portanto, uma das palavras de ordem hoje é missionariedade. O seu movimento está sendo missionário, a sua pastoral está sendo missionária, a sua congregação está sendo missionária, está centrada nas grandes casas. Como se manifesta a dimensão missionária da sua pastoral, grupo, movimento. Então, nós temos aí um desafio de sacudida. É aquilo que o Papa Francisco desejo. Uma igreja em intenção missionária, uma igreja em saída. Outra prioridade da igreja de Belém é a questão da espiritualidade. A espiritualidade é o cuidado com a vida espiritual, cuidado com a interioridade, com a assimilação do evangelho, com o alimento que vem da meditação, da reflexão da palavra de Deus, espiritualidade centrada na Eucaristia, o pão da palavra e o pão da Eucaristia alimentam a vida do missionário. Portanto, sem vida espiritual, nós nos perdemos, sem vida espiritual, nos tornamos secos. Aliás, sem vida espiritual, não haverá atenção missionária. Outro eixo ou prioridade da igreja de Belém, atualmente, é a caridade. Caridade significa o dinamismo do amor que vem de Deus. Somos chamados a testemunhar a compaixão, a misericórdia, a atenção, a sensibilidade a atenção e sensibilidade para com os mais pobres, excluídos, e isso deve-se fazer presente através das pastorais. Portanto, atenção aos moradores de rua, atenção aos encarcerados, atenção às periferias, aos pobres, atenção àqueles que precisam de mais brilho em sua dignidade. Sem testemunho da caridade, não há fé. Se você diz que tem fé, mas não tem caridade, não tem obras, a sua fé é morta, diz a palavra de Deus, a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17. Portanto, a missionariedade é expressão da caridade, e a caridade é fruto da fé. Quem tem fé deve traduzi-la em caridade, em serviço. Outra prioridade da Igreja de Belém atualmente é a formação dos leigos, mas não só dos leigos, também de todos os sacerdotes religiosos, deveremos estar numa tensão contínua de formação, uma igreja tradicionalista, uma igreja fixa, no passado é uma igreja sem formação, é necessário portanto estudo, reflexão, a doutrina da Igreja não é algo do passado nem do presente, a doutrina da Igreja vem de Jesus, vem de Deus, mas se enriquece com o dinamismo da história, é fruto também do discernimento do Espírito, do chamado do Espírito em cada momento da história, portanto somos chamados a estarmos em formação contínua, formação teológica, formação pastoral, formação catequética e assim nós cresceremos em sensibilidade, um sacerdote alienado é um drama, um líder de comunidade alienado não poderá gerar preocupações para que a igreja possa crescer, todos nós somos chamados a crescer em formação e a fonte primeira da formação é o evangelho, daí vem a doutrina da igreja, portanto beba da palavra e assimilhe as exigências doutrinais presentes no catecismo da igreja católica, outro eixo do plano pastoral da igreja de Belém é a comunhão, somos chamados a ser igreja que testemunha comunhão, isso significa encontro de pessoas, encontro de irmãos, encontro de crentes movidos e movidas pela paixão da palavra, paixão da eucaristia, paixão pelo reino de Deus, o amor nos faz irmãos e a meta, o compromisso que nós temos é essa, é testemunhar o reino de Deus, portanto não deveríamos fazer nada paralelamente, aí nós temos uma chamada de atenção para os grupos, movimentos, congregações, para sermos igreja que testemunham que abraçam os mesmos desafios, você já leu o plano pastoral da arquidiocese, em casa, na sua comunidade religiosa, grupo, movimento, nova comunidade, pois é, somos chamados a não agir paralelamente, nós não somos igrejas que vivem fragmentadamente, nós somos comunhão, isso é maravilhoso na igreja católica, nada é avulso, nada fragmentado, nada isolado, e por último outro grande desafio e ao mesmo tempo compromisso da igreja é com a comunicação, evangelizar é comunicar, não haverá evangelização sem comunicação e para nós discípulos de Jesus Cristo, evangelizar é comunicar a palavra de Deus, portanto não podemos de forma alguma deixar de lado o dinamismo da comunicação, nas comunidades, nas paróquias, através dos mais variados organismos e estratégias, desde o foletinho, avisos, mas através da PASCOM, através das redes sociais, através da Fundação Nazaré de Comunicação, mas nada disso será levado a sério se não houver em primeiro lugar a comunicação interpessoal, somos chamados a testemunhar a beleza do evangelho, os valores do reino de Deus através da comunicação, sem comunicação, não promovemos o reino de Deus, não evangelizamos. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. do reino do reino do reino do reino da arime Legenda Adriana Zanotto